Música Hoje a gente pega o trem para desembarcar em mais três cidades da região da Estrada de Ferro. A ferrovia que transportou Goiás para um novo patamar. De estado interiorano, atrasado, desligado do litoral rico e desenvolvido para a nova promessa do país. A estrada que trouxe os pioneiros que apostaram a vida e o futuro nessas terras. O trembão da nossa história. Ocupem os seus lugares e uma boa viagem. Essa aventura da ferrovia que começou no tempo do império chegou a Ipameri em 1913. Na época a cidade tinha outro nome, Arraial Vai e Vem, por causa de um ribeirão do mesmo nome. Ipameri já tinha vocação para o progresso. Foi a primeira cidade de Goiás a ter energia elétrica. A luz chegou antes mesmo da Maria Fumaça. O casamento entre energia elétrica e ferrovia deu tão certo que Ipameri atraiu investidores de todos os cantos do Brasil e até de outros países. O crescimento foi tão grande que ela se tornou a primeira cidade industrial do estado e até recebeu o título de sala de visitas de Goiás. As primeiras indústrias foram máquinas de beneficiar arroz, café. E nós tínhamos aviões que buscavam todos os dias de São Paulo, buscava toda a carne do gado que era abatido aqui. Só não levava o filé que o povo de Ipameri consumia então, porque o filé não tinha como ser processado. O mais, chifres e couro e carne e osso e tudo tinha. Bete é guardiã de um tesouro que fica dentro da antiga estação ferroviária, hoje um museu. O lugar guarda peças imensas de um gerador de energia que funcionou em 1931. Na mesa ao lado, um telégrafo que foi da estação de Ipameri. Bete tem paixão por cada peça do museu, enxerga a história em cada uma delas. Serve a pesquisadores, estudantes, exatamente porque a ferrovia chegou em 1913 e encontrou uma Ipameri. Uma cidadezinha muito pequena ainda, muito... que deixava tudo a desejar, mas tinha energia elétrica. Essas linhas contam muitas histórias. Algumas estão guardadas nas fotos do Elso. Se você tem menos de 30 anos, certamente não sabe o que é um telegrama. É um bilhete curto, transmitido por ondas de rádio. Nessa imagem, o Elso, de Kepe, com as duas filhas, passa um telegrama. Nessa outra, três meninas posam em frente à primeira estação de Ipameri. Aqui, as meninas já são quatro e, ao lado da mãe, se equilibram na peça de um tanque de combustível no pátio da estação. O telegrafista Elso era feliz e sabia. Não é uma profissão como outra qualquer. É quase um romance a história dos ferroviários. Ele teve três funções ao longo de 26 anos na ferrovia. Agora, o Kepe ganhou lugar e tratamento especiais. Nossa, é como se fosse um filho. Elso guardou, dos anos na ferrovia, momentos felizes e outros nem tanto. A estação de Najá, um pequeno povoado perto de Ipameri, chegou a ser o maior embarcadouro de gado do estado. Coube a ele dar a última volta na chave da porta. Quando a estação fechou em 1977, nunca mais reabriu. À medida que você ia carregando aquilo para dentro do vagão, parece que era um pedaço da gente que estava indo ali também, dentro daquele vagão. Mas não tem jeito. Apesar dos episódios tristes, o ex-ferroviário guardou o melhor canto da memória para os momentos felizes e engraçados. Tio Domingos Rita. Ele estava aqui em Ipameri, ainda solteiro. Eu acho que a estação ficava cheia de moça e ele paquerando as meninas ali. Quando ele olhou o que saiu, o trem já estava longe. Resultado, teve que ir embora a pé porque não tinha outro jeito, 21 quilômetros a pé. A imensa máquina ainda passa todo vapor pelos trilhos de Ipameri. A todo vapor não. Hoje, esse mundaréu de vagões é puxado por uma locomotiva a diesel e passa lentamente, rangendo os ferros do trem. Essa transporta combustível. Com energia elétrica e ferrovia, Ipameri se transformou numa das mais promissoras cidades da região da Estrada de Ferro. Até hoje, é um grande centro industrial de Goiás. Abriga, inclusive, um dos maiores polos ceramistas do estado. E começou quando o trem ainda ditava o ritmo do desenvolvimento, na década de 1960. Uma associação reúne ceramistas profissionais e alunos. Com talento e argila, gera educação, emprego e renda à população. É uma convivência longa, saudável, onde é possível repassar para ele valores morais e um conjunto de bons hábitos. Até a repórter bota a mão na massa. Não fica assim, um primor. Mas, para uma iniciante, acho que a peça cairia bem no centro de mesa. Ipameri também se tornou terra do vinho e do suco de uva. Essa vinícola da Universidade Estadual de Goiás, Poli Ipameri, recebe uvas de vários produtores da região e transforma em bebidas. Aquilo que seria impossível para um agricultor pequeno, um agricultor familiar, fazer na sua propriedade, ele vai ter condição de fazer se juntando dentro desse projeto conosco. E o negócio é gostoso. Saindo de terras Ipamerinas e seguindo a rota do trem, a gente chega em Urutai. É uma daquelas típicas cidades do interior, que tem sempre gente na porta de casa, assistindo a pouco movimento da rua. Urutai nasceu com a estrada de ferro. O papel da cidade era abastecer as cidades de médio e grande porte de São Paulo, produtoras de café. Daqui saíram comboios, levando outros grãos e principalmente gado. Hoje, Urutai conserva a sua estação ferroviária, tombada como patrimônio histórico. Mas não é mais rota do trem. Tiraram os trens daqui da estação de hoje, a antiga estação de Urutai, que hoje passa dentro do município de Urutai. No entanto, não tem mais estação, só passa os trilhos. Urutai herdou dos bons tempos da linha de ferro um dos melhores colégios do estado. Há relatos de servidores antigos, esses servidores relatam que muitos desses funcionários que trabalharam o que eles chamam de batalhão ferroviário, na parte de construção desse trecho da ferrovia, que passa dentro da nossa estrutura física aqui, por alguns momentos dessa fase de construção, estruturação, esse pessoal acabou usando a estrutura da escola como uma base de apoio para alojar. O Instituto Federal Goiano garante, há 70 anos, formação profissional a estudantes de todo o estado. Esses alunos vêm para cá, residem na escola. Aqui eles têm toda a assistência médica, odontológica e todo um apoio da escola em alimentação. Depois de Urutai, os trilhos avançaram mais 16 quilômetros até as margens do rio Corumbá, mas entrou em crise financeira. A obra parou em vários trechos e a empresa privada da época acabou na falência, em 1920. O governo federal assumiu a bronca. Enquanto a ponte sobre o rio Corumbá não ficava pronta, um pequeno povoado foi se formando em Roncador, um distrito de Urutai. O lugarejo Pacato se transformou com a estação. A ponte Epitácio Pessoa, sobre o rio Corumbá, foi finalmente concluída. Ela tem 125 metros de extensão. Toda essa estrutura metálica que a gente vê hoje abandonada e tomada pelo mato, veio dos Estados Unidos e da Bélgica. A ponte abandonada quer voltar aos bons tempos. Como a estrutura está bem preservada, pode ser usada de novo. Para ser uma passagem de ciclistas, fazer trilhas, um mirante para poder a pessoa vir na floração dos IPs, fotografarem. Voltemos a 1920. Com a ponte Epitácio Pessoa, os trilhos avançaram e Roncador perdeu importância. O povoado nem existe mais. Restaram vestígios do que foi um dia a estação mais movimentada da ferrovia. Hoje, o que foi Roncador fica dentro do município de Pires do Rio. E é lá que desembarcamos na próxima estação desta viagem pela estrada de ferro Boiás. O trem passa lotado de história. Na quinta-feira que vem, essa aventura é só Goiás que tem.